Nessa época, existia mesmo, a questão era a fita cassete gravada pra ir pro ar, mas tinha violeiro que ia na rádio também? Ao vivo ou não? Nessa época não, né? Não, 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 era difícil. O que veio visitar a rádio Rio Preto uma vez foi Soline Marrueiro, que eu me lembro muito bem. Jesus Cristo. Eles não vinham, porque você conheceu? Ó, eu lembro, ouvindo na rádio AM quando era moleque, Cascatinha e Ana. Ah, também, também. Aí, ó, você é rico, mas essa dupla eu não sei. Então, aquele tempo lá, se é que vocês querem saber, eu tenho um toca-fita até hoje em casa, toca-fita, sabe que é um toca-fita? Sim, sim. Gravadorzinho assim. Pra rebobinar lá do A, lá do B. Tem que virar depois. Tirava, vira-fita. Era a minha época. Eu tenho ele até hoje lá em casa. O que eu fazia? Eu ia pra São Paulo, presta atenção, pra mim ter nome, eu ia pra São Paulo, ia lá no estúdio, gravadoras, pra pegar as dupla, pra falar, oi, gente, aqui é o Sulinho de Marrueiro, estamos aqui com o Gentil Rossi também, gravar, verizar, pra trazer pra Rio Preto. Entendeu? Hoje não, hoje as duplas se oferecem, porque, claro, eles querem o quê? Divulgação. Pra isso tem, entendeu? A Rádio Cairós, hoje, que eu tô lá, eu tenho lá, Rio Nexo Limões, tal. Oi, gente, estamos aqui com o Gentil Rossi, Rio Nexo Limões, que mais? É, Gilberto Gilmar. Eles fazem a gravação, já deixa pronto pro seu nome, né? Aquele tempo não, eu ia pra São Paulo, pra dar viagem, eu ia atrás, claro que se não, eles jamais iam vir aqui. Verdade mesmo. E o pior que as duplas, hoje, pra subir num palco, presta atenção, já ganha aí seu cem, um milhão, oitocentos mil. Sim. Aquele tempo, as duplas vinha no circo, tadinho. Toniquitinou quantas vezes, saia de São Paulo, capital, pra vir aqui, pra fazer show na região. E, de repente, quando dava seis e meia da tarde, aquela ansiedade, o povo querendo vir, pipoqueiro parava em frente do circo. Vocês me entendem? O que que acontecia? Chuva. Pronto. A dupla não ganhava nada. Ganhou pra vir, ganhou. Gastou pra vir até aqui. Sofria, viu? Pagava pra trabalhar. É, coitado. Aquele tempo era Toniquitinouco, Zílio Izalo, Cascatinha e Ana, quer mais? Zique Zeca. Zique Zeca. Lio e Léo. Lio e Léo. Pedro Bentes era a estrada. Pedro Bentes era a estrada. Você é parente do Chão de Choró? Pedro Bentes era a estrada. Não, não. É anteparantesco? Não, não, não. Pedro Bentes era a estrada. Nossa, era antigo mesmo, hein? Então, aquele tempo, gente, a coisa foi sofrida, viu? Hoje, como eu já disse no início, é um paraíso. Estamos num conforto total. Com a vossa licença, posso mandar um alô aqui? Deve. Um abraço. Lá pra Letícia. A Letícia é pedagoga, viu? É minha assessora também. Põe o recado dela aqui, Larissa. Consegue colocar? Letícia. Ó. Letícia Moraes. Esse é o meu patrão, gente. O Rocio, o homem que não tosse. Letícia, aquele carinho pra você, viu, lindo? E o marido dela também, que dá aula. O professor Cristiano. Alô, professor Cristiano, aquele carinho pra você e pra filhinha deles, a Melissa. Que gracinha. Alô, Melissa, tudo bem? Tudo bi? Tudo bi. Então tá bom. Você aprendeu esse esquema do tudo bi? Sabe o que acontece? Tudo bem, todo mundo fala. É. Então você tem que ter criatividade. Eu criei tudo bi, mas não é de bicha, não, hein? É tudo bi, tudo bi, tudo certo. É gíria. Hoje em dia é bem bom. A gíria é tudo certo. Porque senão fica um clichê, né? Às vezes as pessoas perguntam na automática, né? Agora você fala bi ali, a galera fala, pô, o que é isso, hein? É verdade mesmo. Pode crer, cara. Mas aí, ô gentil, a questão de circo, cara, como que funcionava? A galera, você ia com o circo viajando? Não, 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 não. Cada um vinha? Cada um vinha, entendeu? Entendi. Naquele tempo tinha o ponto dos artistas lá em São Paulo, lá em São João, com a Ipiranga. Tinha um bar lá, onde eles se reuniam, entendeu? E os donos de circo também iam lá. E lá chamavam as duplas. Já montavam a agenda. Já montavam a agenda, é. Então, porque a frequência de circo tá cada vez menor, né, cara? É, porque... Hoje... Hoje é duro o circo. Difícil. Hoje tá difícil. Hoje tem aquele menino lá do... Da Rede Globo. Marcos Frota. Marcos. Esse aí ainda tá levando circo ainda, viu? Sim, sim. Tá divulgando. Eu estive com ele faz uns 60 dias atrás. O circo ainda tá em Rio Preto ainda, se não me engano. O circo ainda tá ali no Plaza. Isso. E eu vi ele lá no shopping, lá. A gente bateu um papo, viu? Olha. E ele tá levando o circo ainda. E é bom. Cultura, né, Ben? Exatamente. Cultura. Nossa, mas tem que variar muito pra chamar a atenção do público, né? Tem que ter algumas alternativas. Porque, por exemplo, essa época aí o circo era um basicão, né? Não tinha nada naquele tempo, moço. Tinha um alto-falante lá em cima daquele encerado. E vai, atenção, atenção para o primeiro sinal. Daqui a pouco, segundo, depois terceiro. E nós começa o espetáculo de hoje. E não via ninguém. Aquele vento ainda. Aquela lona chacoalhando. Gente. E naquele tempo não tinha artista, não. Aqueles bancos duros. Naquele tempo lá, tinha uns quatro palhaços que faziam o povo rir. Umas piadinhas sem vergonha também. Repetida. É o circo. Agora, aí a coisa evoluiu. Aí já veio... Tem muito mais entretenimento, né? Circo com animais, né? É, número de magia. Aí evoluiu. Tem o Circo de Solé, que os caras tá... É, aí já é um outro patamar. É outra coisa. É um outro patamar. Ô, Gentil, aí você conseguiu conciliar o rádio com a música ou não? Você parou com a música e foi pro rádio só? Não, não, não. Eu fiquei com o rádio na época que todo mundo não deixava eu ir embora, né? O Caio Prínio. Não, Gentil, não vai sair do rádio, não. A exemplo de hoje também, que eu tô na Rádio Cairos, e o Erle e o Marcel lá não deixam eu sair de forma nenhuma. Então, a gente tem que tá ali. Então, tudo bem. Pra mim é bom que eu tô aonde? Eu tô na divulgação. Eu tô no veículo de rádio. É muito bom. Você tem que tá falando, você tem que tá se comunicando. É. Senão, gente, o Rossi não aguenta a emoção. Falei pra você no início e você não ouviu, né? É tudo dom de Deus isso. É, exatamente. Você já nasce com esse dom, entendeu? Tem gente que pra pegar o microfone e uma câmera, treme. Advogado. Verdade. Às vezes não sai nem a fala. Eu não. Se não estiver falando pra mim, não tá bom. Não, mas é um dom mesmo. E é um dom que quem tem sai na frente mesmo. Porque eu costumo dizer o seguinte, porque quem comunica, ele é comercial. Ele é comercial. Então, por exemplo, o advogado ganha dinheiro, mas o advogado comercial ganha mais dinheiro. Perfeitamente. O engenheiro ganha dinheiro, mas o engenheiro que é engenheiro comercial, ele ganha mais dinheiro. E assim, o dentista, ele ganha dinheiro, mas o dentista ganha comercial. Porque quando você consegue se comunicar, você sabe vender o seu peixe, né? Claro que sim. E tem. E com categoria, né? Com categoria. Mas também, mesmo que não tiver, o cara com o tempo, ele vai pegando. Igual você falou, ele vai aprendendo, a vida vai ensinando. Você viu um exemplo aqui hoje? Qual deles? Vocês não notaram nada, né? Qual deles? Ah, qual deles? Vocês não viram? Sentei no sofá aí. Fez negócio. Conversei com o dom do estúdio e já vou pegar dinheiro dele. Não sei. É o primeiro convidão. Oh, boa. Mas o homem tem uma camisaria aqui em reclito. Tem uma camisaria. Ele quer que divulgue a camisa. Aí eu falei pra ele, falei, ó, você vai me vestir. Então, eu falei, isso, tu sim. Oi, Guilherme. Vai vestir gente o Rossi.